Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos ao meu canal, não esqueçam de curtir, de deixar seu comentário, se você não é inscrito, se inscreva, que ajuda muito aqui no canal, compartilha com seus amigos, e é isso aí, bora para o vídeo. Hoje eu vim, aproveitei, acabei de gravar um outro vídeo e vim gravar esse, vou aproveitar que eu estou aqui na minha bagunça do ateliê e vou falar para vocês por que eu trabalho com artesanato, por que eu trabalho em casa, as dificuldades de se trabalhar em casa, se eu trabalho bastante, se não, e vou falar um pouquinho dessa minha realidade aqui. Então, desde muito nova, antes mesmo de eu ter meu filho Gustavo, eu tive ele com 16 anos, já falei isso em vários vídeos, e mesmo antes de ter ele, eu gostava muito de artesanato, sempre gostei. E tinha a tia Fátima que fazia crochê, que fazia várias coisinhas, e eu sempre estava ali acompanhando, né, sempre gostei de fazer bordado, aprendi a fazer bordado. Eu fazia bordado, quando eu engravidei do Gustavo, eu já fazia, eu bordava ponto cruz, eu fiz algumas coisinhas para o enxoal dele, antes mesmo de engravidar eu vendia pano de prato bordado, eu vendia toalhinha bordado para criança, fazia várias coisinhas. Mas, até então, era só isso, né. Eu cheguei a fazer um curso também de MDF, para pintura de MDF, eu gostava muito dessas coisas. Mas aí, eu engravidei, o Gustavo nasceu prematuro, tudo. O Gustavo estava com quatro meses, eu entrei para a faculdade. Sempre fazia alguma coisinha, eu levava para a faculdade, vendia na faculdade, sempre gostei de artesanato, né, sempre fiz alguma coisa. E quando o Gustavo era pequeno, eu não podia trabalhar, porque eu fazia tratamento com ele, na época era na ACD, eu fazia tratamento, e eu não podia trabalhar, e à noite eu estudava. Então, assim, o artesanato sempre foi uma forma de passatempo, de distração, de ocupar um pouco minha mente, né, em meio a tudo que acontecia. E foi onde, quando eu estava no segundo ano da faculdade, que eu precisei sair da faculdade, eu me via, assim, sem saber o que fazer. E eu, né, era até na época do Orkut, né, eu tinha muitas amigas artesãs que eu conheci pelos grupos, né, pessoas, assim, do Brasil inteiro. Algumas eu tenho contato até hoje, e sempre me incentivaram bastante, né. Tem uma pessoa até que a gente conversa, ela veio na minha casa, ela conhece minha família. Quando eu tive o Rafa, ela foi até no hospital me visitar, que é a VAM, gosto muito dela, sempre me incentivou muito, muito mesmo. E muita coisa do artesanato que eu faço, ela tem um dedinho assim dela, que ela sempre me incentivou muito mesmo. Então, aí, com dois anos que eu tive que parar a minha faculdade, eu pedi pra minha avó, né, uma máquina de costura. No início, ela não queria muito me dar, não, mas ela deu. E foi a minha primeira máquina de costura que foi onde eu embalei nesse mundo. Eu comecei a fazer panos de prato, eu ia pra região do Brás, da 25 de março, com essa minha amiga que eu falei, a VAM. E a gente, ela me ensinou tudo, aonde comprar tecido, aonde comprar sacaria, aonde comprar tudo. E foi uma época, assim, muito boa. Eu vendia pano de prato pro Brasil todo, né. Tinha pessoas que comprava de 100 unidades, de 120, e eu enviava, eram artesãs, eram pessoas que pintavam pano de prato, eram pessoas que faziam artesanato pra vender, né. E eu vendi muito pano de prato, muito pano de prato mesmo. Eu passava a noite costurando, quando eu tinha muita coisa pra fazer, porque eu ia pra CD três vezes na semana. Então, eu costurava bastante, né, e vendi muito, foi uma época, assim, muito boa. E depois, eu comecei a desanimar um pouco, né. E, ah, tanto que eu comprei a minha primeira máquina de bordar, não é essa. Eu tive uma outra menor do que essa, eu comprei a minha primeira máquina de bordar com os panos de prato que eu fazia. E foi uma época, assim, muito boa. Porém, teve uma época que eu desanimei, que já não tava vendendo muito bem, né, a concorrência começou a ficar muito grande. E eu dei uma desanimada e fui pra outro ramo. Eu abri uma loja de lingerie, investi tudo, o que eu tinha, o que eu não tinha. Mas, assim, infelizmente não deu certo. E eu voltei pros artesanatos. Aí foi onde eu engravidei também do Rafa. E eu percebi que, assim, era isso que eu gosto de fazer. E era isso que eu queria pra mim. Então, eu investi novamente, né, em tudo. Eu comprei minha outra máquina de bordar, eu comprei minha máquina de costura industrial, comprei a outra com pontos decorativos. E é isso que eu faço. Porém, assim, não é fonte de renda pra mim. Porque artesanato é assim. Tem época que você vende muito bem, tem época que você não vende. E aqui, pra mim, é bem complicado. Por mais que eu divulgue no Facebook, que eu divulgue no meu Instagram, que, assim, tem o boca a boca, né, que acho que o boca a boca ainda é o melhor meio pra se vender. Mas, é... Eu enfrento, assim, algumas dificuldades, né, porque eu tenho muita consulta com meu filho. Eu tenho bastante coisas, assim, né, relacionadas a ele. Às vezes eu tenho que ir pra escola com ele. Às vezes tem consulta, tem fisioterapia, tem tratamento, tudo. E, assim, eu não consigo... Por eu trabalhar em casa, não consigo trabalhar o que eu deveria, né. Então, assim, não é uma fonte de renda. Porque eu não consigo me dedicar, não tenho, assim, um horário pra trabalhar. Trabalhar em casa é difícil, né, não é fácil. Ainda mais quando você tem filho pequeno, você tem casa, marido, tem tudo. Meu marido me ajuda muito, muito mesmo. Todo mundo sabe, quem convive com a gente sabe. E, mesmo assim, é difícil. É difícil por conta de muitas outras coisas, né. Eu não trabalho sempre. Às vezes meu filho fica internado. Aí eu tenho que parar. Às vezes acaba acontecendo de atrasar a encomenda, de acontecer alguma coisa. Mas eu faço o que eu posso, né. Nunca deixei ninguém na mão. E é assim que eu vou vivendo. Mas, assim, é uma coisa que eu amo. Amo artesanato. É uma coisa, assim, que eu sei que é o que eu quero pra minha vida, sabe. Mas é assim, é desse jeito, né. Isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre a máquina de bordar, sobre as outras máquinas, pode me perguntar, que eu tô aqui pra responder vocês. E quem precisar de alguma ajuda, alguma coisa com relação a isso, pode me perguntar que o que eu puder, eu vou ajudar. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.